Olá, você que vai ingressar no curso de gestão de turismo, esse ofertado pelo nosso Ministério do Turismo do Brasil. Você aqui no Brasil e você em outros países de língua portuguesa, essa é a hora, precisamos aproveitar esse momento. O turismo está vivendo no mundo o seu melhor momento e precisamos estar aptos à melhoria desse serviço, à melhoria e ao encontro do turista, que cada dia mais se torna mais exigente, então precisamos estar prontos a isso. Aproveite esse curso que foi especialmente montado para você. Seja bem-vindo, desfrute, é um curso à distância, exige um pouco mais de você, então conte conosco. Estamos aqui sempre aptos a lhe dar um retorno, um amparo e tenha um bom curso.